Outro dia eu tava no salão e revelava as lutas com o marinho Vim uma marinha com miçanga no cabelo no meio do salão Outro dia eu tava no salão e revelava as lutas com o marinho Vim uma marinha com miçanga no cabelo no meio do salão Baixo tá no pé, corpo na canção, toca a rádio e olha essa marinha o furacão Baixo tá no pé, corpo na canção, toca a rádio e olha essa marinha o furacão Eu, 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 quem ela é? Onde ela é? Maguinha, tu parece que é baiana, dança como jama, e perna é prefeitura, cara. Maguinha, o sapiano. 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 Maquinha Sabiana Maquinha Sabiana